Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. O vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas moto-robô, tá? Moto-robô. Vou mostrar para vocês umas que eu criei, né? Estava treinando aqui, né? Praticando. Então eu vou mostrar para vocês, eu fiz três, tá? Só em prática, tá? Estava praticando para tentar fazer uma moto-robô, tá? Moto-robô. Então eu vou estar só mostrando, não é tutorial, tá? Não é tutorial, mas se vocês gostarem, então, se vocês gostarem de pedir para que eu faça, para que eu ensine, né? A fazer como fazer uma moto-robô, então vocês deixam no comentário. Então é isso aí, né? O vídeo de hoje é só mostrando, tá? As motos que eu fiz. Moto-robô. A primeira foi essa aqui, ó. A primeira que eu fiz, em tentativa, tá? Criada por mim mesmo, uma moto-robô. Fiz com esse rolinho de papel higiênico aqui, ó. Essa daqui foi a primeira. Aí eu fui tentando fazer, né? Tentando criar uma moto-robô. Aí eu peguei esse rolinho de papel higiênico, que é uma espécieira grossa, né? Mais grosso, papel. Para ver se eu conseguia fazer, né? Porque se eu errasse, aí eu pegaria outro, né? Que aqui tem um monte, né, pessoal? É um monte que eu junto, né? Coisas recicláveis para fazer algumas coisas que eu queira fazer em relação a papel. Então essa aqui, ó. Essa aqui foi a primeira. Não olha a pintura, tá? Porque nenhuma das três não estava com aquela pintura, tipo, foi praticando, né? Eu estava tentando fazer, fazia uma, fazia outra, tá? Todas as três saíram de maneira um pouco diferente. Não só o modelo. O modelo que... Essa aqui é o modelo dela diferente, ó. Criado por mim, tá? Que eu acho que eu ainda não vi moto, tipo, desse modelo aqui, não. Modelo assim, tipo, né? O formato que ela é feita. Essa foi a primeira. Saiu assim, ó. Como vocês estão vendo, a pintura não está bem, porque eu fui... Mais uma vez, fui praticando, eu fazendo, para ver se daria certo. Aqui, ó. Aqui o guidom. Ó. O assento, né? Aqui. Aqui o motor. Que é um tipo... É... Essa moto, eu acho que deve ser um tipo motocicleta, né? Eu não sei se é, tá? Eu sei que é o modelo de moto que eu inventei. Aqui é o motor dela. Ó. Não tem pintura nenhuma. Foi com... Caneta preta, né? Que eu saí rabiscando, fazendo só os detalhezinhos da moto, né? Para não ficar sem detalhes. Aqui os detalhes não é... Então... Aquelas coisas aqui atrás. Do outro lado, quer dizer, né? Atrás não. Do outro lado. Aqui o assento. Novamente, aqui é o guidom. Ó. Aqui é o para-choque. Para-lama, né? Acho que é o para-lama. Sei lá como é que chama o nome disso aqui. Aqui é o descanso, né? Para a moto ficar assim, né? Ó. Então, agora vamos ver, né? Como é que ela vai se transformar. Vocês devem estar se perguntando, né? Perfeito. Então, eu vou mostrar a transformação dela assim. Tipo... Que ela vira, né? Ela vira robô, tá? Ela vira robô, né? Essa moto aqui. Essas motos aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a primeira. Então, vamos lá. Essa aqui, como foi a primeira, eu fui analisando como é que eu poderia fazer para ela virar o robô, tá? Então, aqui eu fiz o guidom. Vamos chamar de guidom. É o guidom, né? O guidom assim, ó. Ó. Duas partes. Vai servir como o quê? Vai servir como as pernas do robô. Então, vamos montar ele aqui. Deixa eu ver aqui. É aqui. Eu acho que é aqui. Pronto, ó. Vou montar aqui, ó. Fica até aqui o encaixamento. Aqui, assim. Pronto. E a outra, aqui, ó. Vai servir como as pernas do robô, né? Aqui, ó. Aí, encaixa aqui. Vou encaixar para vocês verem. Droga aqui, ó. As pernas do robô, como está ficando, ó. Aqui, que é o descanso, né? Para segurar a moto, né? Para a moto ficar parada no canto, assim. Vai servir como o braço do robô, ó. Ó. Assim. E aqui, onde é o motor, é da onde vai sair a cabeça do robô, ó. Puxou aqui. Eu coloquei isso aqui, ó. Para ela entrar. Ó. Para puxar a cabeça para fora, tá? Ó. Puxou a cabeça para fora. Tá aqui a cabeça, ó. Do robô, né? Então, tá aqui em forma de robô. E vocês já viram como ela fica em forma de moto, né? Aqui, ó. As pernas do robô, ó. Como fica. Eu uso o guidom para fazer as pernas. Foi criado por mim, tá, pessoal? Eu fui criando. Eu olhei outros modos, né? Eu olhei algumas imagens. Tá? De robô, né? Que vira... Na moto que vira robô, né? Só que eu não consegui fazer da maneira que eu vi, tá? Então, eu fui tentando criar do meu jeito. Para que a moto pudesse virar robô, tá? Então, eu fiz assim. Aqui, ó. Primeira. Não saiu muito bonita, tá? Vocês podem estar achando assim que não ficou muito legal. Tipo assim. Bonita, né? Por causa da pintura. Se ela fosse pintada com todo... Como ela foi a primeira, né? Eu estava praticando. Aí, eu não tentei fazer aquelas coisas bonito, né? Fazer a pintura bonita. Sem saber se ia dar certo. Aí, eu ia perder o meu tempo, né? Pintando, né? Sem saber. Porque eu estava analisando ainda. Tipo, né? Criando, né? Tentando criar. Como ia ficar. Então, do jeito que eu fiz, ficou assim, ó. As pernas do robô, como vocês estão vendo. Ó, a cabeça dele que entra aqui dentro do motor. Eu coloquei isso aqui, ó. Para puxar, ó. Para colocar aqui. Encaixa. Ó. Encaixa novamente. Tá? Aí, fica só o motor aqui, ó. Vira ela aqui. Né? Tira isso aqui, ó. Que é uma parte do guidom, de um lado e de outro. Vamos ver qual é a parte daqui. Essa aqui. Assim. Vira assim. Que a frente é onde está o paralama. Acho que é o paralama, né? Aqui. Vamos lá. Vem isso aqui, ó. Ó. Coloca até aqui. E esse aqui. Tem isso aqui. Porque isso aqui vai encaixar aqui, ó. Vocês vão ver, tá? Ó. Ó. Coloca junto um do outro. Né? Igualzinho. E isso aqui, ó pessoal. Como vocês estão vendo isso aqui. Isso aqui vai servir para fazer o quê? Encaixar aqui, ó. Para segurar. Para não ficar assim levantado, né? Porque se deixar sem isso, ó. Aí eu analisei, né? Como eu estava criando. Estava vendo como é que eu poderia fazer, né? Aí pronto. Eu disse. Eu vou colocar um papel desse aqui, ó. Colei aqui. Para poder encaixar aqui, ó. E segurar. E não é que segura, pessoal. É aqui o guidom. Não coloquei algo a mais, tá? Que a moto tem. Todas as coisas que a moto tem, né? Que tem o can de escape. Essas coisas assim eu não coloquei. Então, o modelo que eu fiz. Foi criada por mim. Foi isso, né? Essa foi a primeira. Com rolo de papel higiênico. Esse rolinho de papel higiênico aqui. Essa aqui foi feita. Tá? Então, a segunda. Aí eu fiz novamente. Tentei novamente. Para ver como é que daria certo. Com esse tipo de papel que eu uso. Que foi essa aqui, ó. Com aqueles papel, né? Que eu faço. Aqui no momento está longe o papel. Está para lá. Mas foi com aqueles papel. Então, eu fiz outra. Como vocês estão vendo também. A pintura não está bem. Porque foi em prática também. Todas as três, tá? Não foi fazendo tipo assim. Ah, vou fazer. Vou pintar. Vou. Porque eu estava tentando ver. Como é que ficaria com esse papelzinho aqui, né? Fica mole, né? Mola um pouco. Mas ainda a outra. Que eu vou mostrar para vocês, tá? Porque ficou uma folha mais fina ainda. Aqui, ó. Essa aqui foi um pouco diferente. Essa parte de cima. Essa parte de cima aqui, ó. Que aqui o guidô, né? Tem duas partes que se soltam, né? Se soltam. Para poder encaixar aqui e colocar as duas pernas. Essa aqui. Aqui foi igual. Ó. Puxou a cabeça dele. Para virar robô. Tá? Aqui desse lado. Ó. Puxou. Ó. Já saiu a cabeça, né? Pronto. Aqui é como o braço. Como vocês estão vendo. Essa saiu desse lado aqui. O braço, né? E essa daqui. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Saiu diferente. O braço ficou desse lado. Essa aqui já foi feita assim, ó. Como eu estava praticando. Eu estava meio que perdida. Mas qualquer lado, né? O importante é que é no pneu de trás, né? Descansa, ó. Aqui à frente. Aqui atrás. Aí aqui, ó. A diferença que eu vou falar para vocês aqui, ó. Veja só. Vou tirar. Ó. Como eu tirei essa aqui, né? Ó. Vou tirar aqui. Vou tirar. Vou tirar aqui, ó. Ficou grande, né? Porque aqui eu, ó. Ficou grande. Por quê? Porque essa aqui eu encaixo aqui. Eu vou tirar a outra primeiro. Para mostrar para vocês. Para mostrar, né? Explicar. Essa daqui ficou grande, ó. Como vocês estão vendo. Porque na hora que eu colocar aqui. Eu vou encaixar isso aqui. Ó. Ela é colocada assim, tá? E encaixada aqui. Ó. Tá vendo? Ó. E essa daqui. Deixa eu ver. Essa daqui é por baixo. Eu coloquei errado. Essa maior. Que tem a fita maior. Vai prender junto com essa. Como estava, tá? Eu estou colocando. Eu estou tirando e colocando para mostrar para vocês. Essa daqui não precisa ser tão grande, ó. Quer dizer, precisaria, né? Igual a outra. Para poder as duas entrar aqui. Mas só que como a de cima. Ela fica por cima. Ó. Ela vai prender essa de baixo. Tá? Ó. Vejam só. Pronto, ó. Prendeu aqui, ó. Ó. Tudo que encaixa aqui, ó. Prende as duas partes do guidom, né? E essa daqui. Eu encaixo aqui dentro, ó. Foi como ela estava, né? Ela estava assim, não foi? Então, agora para virar o robô. Eu tiro. Tiro as duas partes. Tá? E vejo aqui, ó. Viro. Que a frente do robô é essa aqui, ó. Então, vamos colocar a perna, né? As pernas do robô. Pronto. Vai ser isso aqui. Um dos guidom. Ó. Uma perna já está, né? Agora, vamos colocar a outra. A outra aqui. Eu vou encaixar desse jeito mesmo, assim, ó. Ó. Aí, encaixo aqui, ó. E tem um encaixe aqui no meio. Para poder colocar as duas partes, as duas pernas, né? Vamos lá. E... Pronto. É que isso faz só drobar aqui, ó, pessoal. Ó. Drobou. As duas pernas do robô, ó. Como vocês estão vendo, ó. Ó. Quanto mais o papel mais fino, mais fino fica, né? As perninhas, assim, né? E fica desse modelo aqui, desse... Dessa posição aqui, assim, ó. As pernas ficam assim. Aqui o braço, ó. Faz como os braços do robô. Que é o descanso da moto, né? Quando ela está em forma de moto. Aqui a cabeça. Eu fiz uma cabeça descansada. Eu sou muito bem de fazer o roxo de robô, né? Mas se você se interessar em fazer uma dessas... Uma dessas não, né? Isso aqui é um modelo diferente, ó. Ela em moto é diferente dessa. Essa aqui foi a primeira. Você pode ver que é diferente aqui, ó. Essa parte aqui. Ó. Onde ficam os pneus. Essa daqui eu já fiz assim, ó. Né? Tipo um triângulo. Para colocar o pneu. Foi a primeira, né? Eu fiz assim. Acabei fazendo assim. Estava treinando. Aí essa eu quis fazer assim também, né? Eu poderia ter feito igual a essa aqui, né? Mas eu fiz assim. Ó. E vocês podem ver, pessoal. Que quando ela fica assim. Com os pneus para cima. Vocês podem ver que já fica no formato de... Tipo do braço, né? Ó. Do robô. Que é... Os dois pneus, ó. Isso aqui serve como um bracinho. Também, né? Ou poderia servir como uma mão só do robô. Mas eu coloquei assim. É o descanso, né? Pronto. Aqui. Agora vamos... Ver outra, né? Que eu tentei fazer novamente. Quis fazer, né? Essa aqui, ó. O modo mais simples ainda. Que foi com uma folha só. Como vocês estão vendo aqui, já está em forma de robô. Do mesmo jeito que aquela aqui, ó. Do mesmo jeito que essa. Sem pintura. Só os detalhezinhos. Alguns detalhes, ó. Cabeça do robô. É onde fica no motor. O motor, né? O motor é aqui, os pneus, o descanso, ó. Ele já está aqui em forma de... De robô, tá? A moto está em forma de robô. É porque é molinho, né? Aí, ó. Mas é do mesmo jeito. Aí vou tirar ela aqui. Vou tirar aqui, ó. Que é o guidão, né? Ó. Tirei um. Está encaixado aqui, ó. Tente desencaixar. Pronto. Puxei. Puxei, né? Aqui é a... Aqui é a frente. Aqui é a frente. Vamos colocar a cabeça do robô para dentro. Ó. Ela é encaixada no motor, ó. Para dentro, ó. Encaixei, ó. Isso aqui eu coloquei para poder puxar. Porque senão ia ficar ruim para tirar a cabeça de dentro do... No motor, né? Depois droga aqui. Pronto. Aqui é a frente. Vamos ver onde aqui é a frente. Pera aí. É assim. Pronto. Aqui é a... Será que eu errei essa? Eu acho que eu errei essa. Acho que eu errei a frente. O descante eu coloquei no lado errado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a cabeça é para cá. Deixa eu ver aqui, tá? Pronto. Aqui está certo. Então... A frente. Acho que é por isso que saiu um pouco errado. Ó. Mas agora eu vou colocar, né? Essa daqui, como foi a última também. Eu errei o lado, né? Porque esse aqui está robado. E o lado mais espaço aqui, ó. Mais comprido é atrás, né? Da moto. Mas eu vou colocar o guidom aqui, tá? Mas o guidom era para ser aqui. Eu coloco aqui. Ah. Vou colocar aqui mesmo, né? Vou drobar isso aqui para dentro. Para ficar menor. Porque essa parte aqui... Pronto. Agora vamos colocar o guidom. Vamos colocar o guidom dessa motinha aqui. Aqui, aqui. Ó. Encaixa aqui, ó. Vamos encaixar até chegar no finalzinho aqui, ó. Até no finalzinho, pronto. Chegou aqui, aqui é o guidom. E vamos colocar aqui dentro, ó. Encaixar. Encaixa. 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 O papel ficou um pouco meio grosso nessa. Por isso que eu estava sempre tentando... Deixa eu ver agora. É, tá assim, né? Deixa isso aqui, porque pelo menos... Pera aí. Tentar encaixar. Ah, vou deixar assim mesmo. Pronto. Faz de conta que é atrás, né? Da moto. Pronto. E essa aqui aqui é drobada. Era para entrar aqui dentro, ó. Também, ó. Mas não quer entrar, então vou deixar assim. Vou pegar outra parte do guidom só para mostrar para vocês. Isso aqui. Vamos lá. É a parte desse lado aqui, ó. Encaixa também, no mesmo local, onde foi encaixado um. Pronto, ó. Encaixou. Vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar até na frente, até chegar aqui no lugar certo, ó. Ó. Pronto. Ficou igualzinho o guidom, ó. Ficou igualzinho aqui. Isso aqui é para encaixar aqui, mas só que eu não vou conseguir. E vai tomar muito tempo do vídeo, tá, pessoal? Isso aqui é para encaixar aqui dentro, ó. Mas está complicado para encaixar. Eu queria que ela encaixasse. Estava o tempo todo aqui mexendo com elas. Estava conseguindo colocar agora, quando vai fazer o vídeo. Então, vou dar uma droba aqui. Não vai ficar muito legal, né? Mas só para deixar o guidomzinho, o guidom da moto certinho, pelo menos. Pronto. E esse aqui é encaixado aqui, ó. É um encaixado na frente e outro encaixado atrás, ó. Para ficar assim, ó. Para ficar assim, ó. Seguro, né? Assim, ó. Para ficar simulando aqui. Aqui é o assento, que eu não fiz pintura nenhuma, como vocês estão vendo. Esse aqui é o... Você vai drogar para trás. Para frente. Então, até aqui fica em forma de moto. Aqui é o guidom. Imagina você fazendo uma dessa aqui, pessoal. Aí, pintando. Fazendo uma pintura bem massa, né? Bem da hora. Aí, sairia bem legal. Como essa foi em prática. Estava praticando. Para poder ver se vocês gostam, né? Se você gostar. Se você gostou, né? Todos vocês aí, se gostou. Né? Dessa criação minha aqui de moto-robô, tá? Moto-robô. Que você pode inventar qualquer modelo de moto, né? Né? Que tenha tipo assim, ó. Onde tem o motor. Vai servir como o... O corpo, né? E o... A cabeça, né? Se quiser fazer desse jeito aqui. Se você gostou e quer que eu ensine a fazer uma moto-robô desse jeito aqui, tá, pessoal? Aí, vocês deixam no comentário. Se tiver like, eu faço, né? Se tiver uns like aí, né? Mostrando que gostou, tá, pessoal? Aí, eu trago aqui para vocês. Faço um tutorial como fazer moto-robô de papel. Tá? Usando. Fiz usando as minhas ideias, né? Minha criatividade. E que vocês também podem fazer a sua motinha de papel numa moto-robô. Então, é isso aí, pessoal. Fica com Deus a todos. Se você é novo no canal e não é inscrito, se inscreva. Deixe o like. Compartilhe geral. E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos de Sandra Arte, com papel, postar. Então, é isso aí. Fique com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir, vamos embora de moto. Fui. Falou. Deixa aquele like. Fui. 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 Fui.